Programa Luar Sertanejo Olá meu povo, mais um dia, mais um programa Luar Sertanejo Aqui com vocês fazendo a festa, disse Mariano no ar Querendo abraçar um cada um A gente sabe que um abraço é muito bom, muito gostoso Principalmente quando a gente está abrindo o programa da gente, é bom demais Mas melhor ainda vai ficar agora, que vem os cantores para cantar para vocês, fazer a festa Vem para cantar aí o cantor que chama Maringá Ele tem o nome da nossa cidade, né? E a turma costumou chamar ele de cantor Maringá e aí pegou por cantor Maringá Ele canta solo, canta bem, vocês vão gostar também Também vem uma dupla para cantar, nova também, né? Para cantar, é Ed Oliveira e Ozeias Eles são de Sarandi E eu agradeço a cada um deles e agradeço vocês também, tá? Gente, vocês não saiam daí não É um minutinho só, é já já A gente está aí fazendo a festa com vocês É um pezinho lá e outro cá É já já Atenção cantores de todo o Brasil, venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariane Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos e venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa e o melhor para você Ligue agora pelo WhatsApp, código diário 44999512523 Programa Luar Sertanejo Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade E aí sai moendo Também já fiz isso Eu já morrei Badons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te liguei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei Badons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Valeu Aí, Maringá Quanto tempo nós não se vê, hein? Fazia um tempinho já, né? Faz tempo? Tudo bem com você? Pode chegar um pouquinho pra cá Tudo bem? Tudo certinho Que programa gostoso, né? Tá bom? Você nem cantou ainda Você já tá achando bom? Mas que é maravilhoso demais Seja bem-vindo, tá? Obrigado, obrigado Nós estamos aqui Fazendo o nosso programa Luar Sertanejo Entrando na sua casa Pra fazer a festa, meu povo É bom demais Porque a gente com vocês aí A gente pra cá Um pra lá, outro pra cá É tão gostoso Que vocês nem imaginam A gente não vê a hora Que entra aqui no programa Luar Sertanejo Pra fazer a festa pra vocês Porque é bom E é bom demais E também o nosso cantor Já tem o nome da nossa cidade Ele é Maringá, né? Isso, então Me deram esse apelido carinhoso aí Lá em outro estado, né? Em Santa Catarina E aí Traz o cantor de Maringá Chama o cantor Maringá E aí pegou Aí pegou Maringá Desde a época do Orkut Que maravilha Ficou legal, né? Ficou legal Hoje eu já me acostumei, né? No começo eu já vi um pouco estranho Mas eu que tô acostumado A mexer com os artistas A gente estranha também Mas é legal, né? Tem o Sorocaba Tem o Santa Fe Tem bastante Maringá Se tem Santa Fe Sorocaba Por que não Maringá, né? Certo Aí que eu quero ver Mas, olha Seja bem-vindo aqui No Loar Sertanejo Tô feliz de reencontrar você novamente E você vir aqui cantar Fazer o Loar Sertanejo com a gente Muito bom Deus abençoe você, tá? Mas vamos cantar mais um Por aí nós vamos conversando? Vamos, vamos sim Vamos embora? Vamos lá Vamos lá, meu povo É bom demais Com o Maringá cantando pra vocês Vamos lá Enquanto eu pago A conta do quarto Você vai secando Seu cabelo molhado Oh Logo em seguida A gente vai sentir o oposto Onde você deixou Seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Esse não tem nenhum roxo E pergunta se a roupa Não ficou no cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando os pneus Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E pergunta se na roupa Não ficou meu cheiro Me dá um beijo Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando os pneus Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Coração aqui no puro ódio Coração aqui no puro ódio Coração aqui no puro ódio Você vai secando seu cabelo Você vai secando seu cabelo olhado Que bom A gente gosta muito aí Que bom, lógico Atropelando um pouco Eu fico feliz de você ter vindo Há tempo atrás eu já tinha te chamado Depois você falou que vinha Deu errado lá, né? Mas não tem problema Sempre tem um dia pra você vir, né? Sim, sim E chegou hoje, não é verdade? Pelo menos umas duas vezes por ano Tem que vir, né? Não, a gente fica feliz, né? Então, mas já que hoje o nosso programa Tá gostoso Porque o Maringá tá aqui A cidade cresce, né? O Maringá tá aqui dentro E lá fora Olha só, né? Eu quero aproveitar E mandar um abraço Pra Jataizinho Pra Raquel e família Um abraço pra todos vocês E toda a família, tá? Que Deus abençoe você Por você pedir pra gente Mandar um abraço Pra Jataizinho O povo de Jataizinho Ó, o meu beijo carinhoso O meu abraço Você, vovó, vovô, molecada A criançada do nosso imenso Brasil Um beijo muito grande pra vocês Se você quiser vir cantar No Luar Sertanejo É fazer igual tá esse garoto aqui É só você ligar Participar do nosso programa 3229-1958 998-2025-23 Ou seja, 9951-25-23 Liga, participa Venha fazer a festa aqui no Luar Sertanejo Junto com a gente Porque é gostoso demais Você lá de longe Não importa onde você está Liga e participa com a gente Porque é bom demais, não é? Ah, com certeza Não é gostoso Encantar E vai gostoso Depois que você vem aqui Você também assiste em casa É Pode acessar também, né? Pelo canal do YouTube Pela internet É, vai A gente tem nossos canais aí Tudo certinho, né? Não aceita nisso Nós temos, ó Nós estamos tendo a Sinec, né? Depois nós temos também A TV Braga Brasil Toda sexta-feira Temos a TV Ritz Cascavel também Temos o Canal 15 Temos o Canal São Paulo Silvio Então nós temos vários cantores E temos também a TV Curuçá Temos também para nós Esse aqui é novo para mim falar Zé Volumão Da TV Braga Brasil Zé Volumão é isso? Zé Volumão da TV Braga Brasil Um beijo para o senhor, tá? Tudo de bom Um abraço Meu carinho especial Para você E para todo o povão aí de Londrina Para todos os seus amigos Que estejam presentes, tá bom? Luar Sertanejo Te agarra de coração Vamos cantar, meu anjo Depois não fala mais com você Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Para mim e para o mundo todo Vamos lá Ah, é bom Ah, é bom Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vindo Atença de gente com o amor Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de nem valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o todas Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Saudades Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vindo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de nem valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o todas Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Que eu estou bebendo Ó, gostosa a música Essa é gostosa Dá pra dar uma rebolazinha, né? Que legal Mais dançante, né? Sabe o que eu acho em você? Você já está acostumado a cantar no meio do público Já É diferente, né? Tanta televisão Ai, bem diferente Que chega lá, você faz um pãozelo mesmo É gostoso, né? De ver o povo dançar, né? Então, mas bem por isso a gente está aqui, para convidar o povo lá de casa, também aqueles que fazem festa, a igreja, a prefeitura, aonde clube, aonde quer que vá, aonde quer que alcance, quiser convidar o Maringá para ir lá, é só ligar, né? Você tem o seu telefone? Com certeza, pessoal, é só ligar, Cantor Maringá, tem o Instagram, né? Cantor Maringá, oficial, e o celular, o WhatsApp também, que é o mais prático também, né? Pode ser, está na telinha também? 998374000 Aí, é só você ligar, porque ele para cantar em uma festa assim, eu estou falando, porque eu participo das festas que ele vai cantar, assim, estou sempre junto, né? Então, eu falo, esse é o cantor, porque você gostou do público, você é cantor do meio do público Ah, eu gosto, eu gosto do povo É o que eu notei, mas é legal, é legal também Mas e outra coisa, você está tendo algum show agora de momento, ou ainda está? Sim, para essa semana a gente vai estar, para essa semana, a gente vai estar na Avenida da Colômbia, aqui, Tempero do Sul, aqui pertinho, né? Aqui do lado Tempero do Sul, aqui do lado, é o sábado das 20h até a meia-noite E para o próximo sábado, em Sarandí, Bar do Zé Marcos, mandar um alô para o Zé Marcos Aí, ó, Zé Marcos, o povo todo de Sarandí, o nosso abraço, o nosso carinho Todo mundo conhece o Zé Marcos lá de Sarandí, né? Vai lá te ver também, né? Isso, com certeza Para curtir você lá também Dia 20... Foi bem pertinho Passando o sábado agora, no próximo sábado, Bar do Zé Marcos Já vai ter a festa lá, né? Isso, vou botar para quebrar com o Maringá Está convidando o Maringaense, o povo de Sarandí e região, gente Vão lá, curtir o garoto lá, porque é gostoso, eu estou falando, porque eu curti Curti ele e curto ele, tanto é que ele veio cantar aqui para a gente Então... Mandar um alô, né? Para a Zanetti, para o Espanhol Para todo mundo Aquele local maravilhoso A gente sempre está por lá Mandar um beijo para eles lá para o Cantinho do Espanhol, né? Pessoal que não conhece, vai lá conhecer É, o Cantinho do Espanhol, legal também Meus amigos, são gente boa também Um beijão para a Zanetti e o Espanhol, o marido dela Tudo de bom para vocês, tá? É legal demais, né? E, então, show você já tem, você já falou, né? Sim Teu telefone você passou Mas você vai cantar Isso, não esquece, pessoal 998374000 É, você pode passar tudo o que você quiser aproveitar Você aproveita a televisão e passa para o povo É que o pessoal já vê na telinha Vê na telinha, né? Ah, conheço ele É esse aqui Ele esquece, está acostumado, está lá fazendo a festa É, acostumado Mas vamos cantar mais? Vamos, vamos lá Vamos soltar Fazer mais uma? Vamos fechar? Vamos lá Não, não vai fechar não, ainda tem mais ainda Está querendo fechar? Já é Olha, ele vai cantar hoje para mim Para o interior e para o exterior Que ele vai para o exterior A gente vai andar para o mundo todo Então ele vai cantar para mim, para você Para todos os caminhoneiros que estão parados ou não parados Vai o nosso carinho todo especial para vocês Vamos que vamos, gente É bom demais Simbora, sim Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mente na minha cara Para ter uma hora de cama soar Eu percebo que a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errar Colam meus pedaços para quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Tão pouco para esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errar Colam meus pedaços para quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Com um pouco para esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar Olha Valeu Que bonito, legal Um sucesso a Simone Mendes Eu, por exemplo, a gente está acostumada Todos os cantores cantam diferente, às vezes, igual a você, que vem solo Mas a gente é acostumado com o sertanejão Aí, quando canta assim, a gente gosta também Lógico que eu gosto, senão não traria, né? Sim, sim Mas é diferente para a gente curtir, né? Os balanceados É diferente porque ela é mais agitadinha, né? É, bem diferente, é gostoso E hoje, tipo, uns 70, 80% dos lugares que você vai O pessoal aceita o modão Mas ali a primeira meia hora, a primeira hora Depois esquece as músicas Canta a música animada É, mas é verdade, é verdade Eu sei que a gente vai sempre Hoje eu vou levar uma proposta diferente É, mas está bom, eu estou achando bem legal Mas eu vou fazer o modão depois É, sempre não Ele esquece Depois eu vou fazer o modão depois Que bom Olha, eu vou aproveitar aqui também Quero mandar um abraço para a Juliana De Humuarama Juliana, um beijo, um abraço Nosso carinho Todo especial para você, tá? E toda a família E todo o povo de Humuarama e região Onde quer que esse programa vá E alcance vocês aí Também um abraço para Curitiba Para Olinda Olinda e família A Olinda pede um abraço Para toda a família E para todos os curitibanos Que lá também gostam de música sertaneja Então, meu abraço Meu carinho a todos vocês Onde quer que esse programa alcance a gente É bom demais a gente saber Que você lá do outro lado está curtindo a gente Porque a gente também se sente feliz Que passa a curtir vocês mais ainda Porque é bom demais, né? Você está aqui sabendo que os outros estão te curtindo, não é? Ah, com certeza É bom, vem gostoso Inclusive, Curitiba, né? Curitiba Meu irmão mora em Curitiba, ali na região, né? É, manda um abraço para o teu irmão Um abraço para o César Para a Tatiana Para a família toda, né? Para todos os curitibanos Pessoal de Cascavel Altamira do Paraná Manda um abraço para a Morena Que está aqui do lado Uma Morena Como que é o nome da Morena? Minha pequena É a Michele Michele Ô, Michele Obrigadão de você Trazer teu namorado aqui para nós Nossa, futura empresária Trazer para nós Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda também Tá, Michele? E não repara o meu jeito Meu jeito é esse, tá? Não tem como mudar Viu? Obrigadão, tá, minha linda? Assim como a Michele Como as outras Já têm aparecido aqui Que acompanham o namorado Ou o marido Eu acho bom É legal, né? É bom as pessoas acompanharem Para a gente também É muito bom Claro Tem que ter alguém junto, né? Ajuda bastante Adverte, né? Então, eu acho que chegamos Nos finais Da nossa escantoria aqui, né? Então, eu adoro, né? Então, agora que você gostou Então, é Você tem que ir embora O que eu gosto de fazer? Mas tem mais companheiro Para vir também Você boviou Mas eu quero te agradecer Você, Maringá De coração mesmo De você atender O nosso pedido Espero que você Volte mais vezes Com certeza Com certeza Eu gostei E eu gosto de você sempre, né? Eu também adoro vocês Obrigada Então, eu espero que você É muito bom Alô, pessoal da Tec Alô, Paulinho Paulinho Rapaz da câmera ali Obrigado, viu? Pelo carinho É, mas eu agradeço Você mesmo De coração De se atender Ao pedido da gente E você vai ficar cantando Mais uma com as minhas amigas E que Deus abençoe Eu vou dar um beijo Em você Em agradecimento De tudo que você Está aí com a gente Estamos juntos A gente que agradece também E muita sorte Nas suas cantorias aí fora Que o povo te convida E te leva Que você merece, tá? Obrigado, obrigado Então, as minhas amigas Não saia daí, não Ele vai ficar Só eu vou ali Mas eu volto já, já É um pé lá E outro cá Não saia daí, não É um minutinho só Ele vai cantar Mais uma com vocês Não saia daí, não Simbora, simbora Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Clavado no peito A sombra De um dragão De um dragão De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Nas trada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão No seu caminhão Travado no peito A sombra De um dragão De um dragão Tinha um novo herói Tinha um sonho Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar O programa Luar sertanejo O programa Luar sertanejo A sua programação Para todo o Brasil TV Sinec TBC Maringá Canal 15 TV Braga Brasil TV Brasil Rites Rede PSS News TV TV IDM de Goiânia Goiás TV Nova Geração De Jataisinho No Paraná E a apresentação É de Diz-se Mariane Programa Luar sertanejo Música 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 Quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Onde está Os seus carinhos Música Sinto o teu cheiro No ar Com o pranto No olhar De quem chora Sozinho Música Perdido Sem rumo Sozinho Música Quanta indiferença Você me faz Música Coração 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 De pedra Me faz Sofrer Coração De pedra Não tem dó De mim Só me faz Chorar Tento esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Propecei 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 Nas pedras Do meu caminho Propecei Nas pedras Fui amar A quem não devia Amar Propecei E mais uma vez Acabei Sozinho Música Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Quanta indiferença Você me faz Propecei Nas pedras Do meu caminho Propecei Nas pedras Nas pedras Fui amar A quem não devia Amar E mais uma vez Acabei Sozinho Fui amar A quem não devia Amar E mais uma vez Acabei Sozinho Fui amar A quem não devia amar Acabei Se vocês estão aqui Cantando Fazendo a festa Não é gostoso Não é bom Então Perde o medo Chega aqui Vamos cantar Vamos mostrar Que nós sabe É um prazer Estar aqui no programa De vocês É uma maravilha Verdade Ed, Oliveira E Ozeias 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 Tem que ter o E Isso Mas sejam bem-vindos Obrigado E Deus abençoe vocês Estamos aí começando Eu quero que vocês cantem no programa Luar Sertanejo Como vocês estão lá na casa de vocês Porque as vezes a gente está em casa A televisão a gente fica meio preocupado É verdade Então vocês não se preocupem Porque você é a primeira vez que vem A gente sabe né Então não se preocupe com nada Você vai cantar Você vai mostrar Para o mundo todo que você canta E sabe cantar É o que a gente gosta de fazer né Dirce Obrigado Tá bom É verdade Maravilhoso Então vamos cantar Para depois nós conversar Para ver se vocês Se você não vai estar com vergonha mesmo Isso Opa Ah tá bom Então vamos lá Eu vou fazer o teste Eita eu sou o Santomé Eita Mas vocês cantaram bonito Vamos cantar bonito de novo Opa Vamos que vamos gente É bom demais Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenhas medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já soou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não ande a morte Sem esse amor Nada mais me importe A vida perde a razão Tenhas medo da sorte Ela não vai castigar Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já soou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não ande a morte Sem esse amor Sem esse amor Nada mais me importe A vida perde a razão Eita Aí Bom Tá bonito Tá gostoso Tá embananadinho nesse playback Mas tá bom né Oi Tá embananadinho nesse playback Mas tá bom É porque ele gravou em outro Em outro hit Mas beleza Ficou bom Com um toque diferente Aí a gente meio que se perde No toque Não Eu vou perdoar vocês Porque você é a primeira vez Que você vem na televisão A gente já fala assim Pra entender também Porque eles também ajudam a gente É verdade Verdade Eles também passam Entender e ajudar Porque nós estamos aqui Pra ajudar um ao outro É verdade mesmo E dá um direito Pra cada um fazer o seu sucesso Não é bom É e nós agradecemos Isso aí é essa oportunidade Se vocês não ficarem à vontade Aqui comigo pra cantar Vocês não vão ser à vontade Com ninguém mais Mas nós estamos à vontade Eu acompanho o seu programa lá E eu vi Eu quero avisar Minhas amigas Meus amigos lá de casa Onde quer que vá Onde quer que alcance Vocês é só querer participar Do programa Liga pra gente Isso Vem aqui É 998 20 25 23 Ou seja 99 51 25 23 Ligue Participa do programa Luar Sertanejo Venha cantar Venha fazer a festa aqui Porque com vocês A gente faz a festa A gente se alega E alegre o povo O mundo todo Onde quer que vá Quero aproveitar E mandar um beijão Pra minha neta Lá na Espanha Que hoje ela tá ligadona Na vozinha dela E pra todas as amizades delas Amizades amigas Todas que estão lá Gente, é bom demais Também quero aproveitar E mandar um abraço Pro Nilton Lá nos Estados Unidos Nilton Um beijo carinhoso Pra vocês E os demais Que é bastante gente Aqueles que tá ligado No Lar Sertanejo O que não está Também Um beijo bem gostoso Pra todos vocês E se vocês quiserem vir Fazer o que eles estão fazendo É só vocês ligarem E virem participar Se vocês estão vendo eles aqui Porque eles vão voltar Eles vão treinar muito Mas eles vão voltar aqui Vai voltar pra cantar bonito ainda Né? Que bom, né? Ô Dirce, aproveitando Eu quero mandar um beijo Pra minha mãe Lá na cidade de Leópolis Na cidade de Leópolis Lá com minha mãe Meu irmão Lá em Jaguariúna No estado de São Paulo Isso Meu irmão Fábio Aqui no... Em Paissandu também Meu irmão tá lá em Jaguariúna Um beijão pra Paissandu, né? Paissandu é muito ligado Isso E meu irmão também Acompanha os programas também Lá em Jaguariúna Olha, tá vendo? Jaguariúna Jaguariúna Ele é mecânico lá Abração pro meu irmão Alex mecânico lá Minha mãe Minha esposa Que ficou na cidade de Leópolis Também lá Beijão pra todos vocês aí Mandando um abraço também Pro pastor Eduardo Colega da gente, né? Isso Um abraço pra ele Pro Renato também Que tá com a gente Que também é o rapaz, né? Amigo da gente também, né? Obrigada, tá? Um abraço pra toda a minha família Que ele foi visita, tá bom? E um abraço pra equipe também E outro pra você também, né? Obrigada Não, né? Um abraço pra todo mundo E eu não Com certeza Mas que bom Vamos cantar mais? Vamos fazer mais uma aí, né? Vamos cantar mais, né? É, ué Vocês estão começando Vamos cantar Estão começando Mas agora vocês cantam Eu quero que você Você é muito nervoso Esquece o nervoso lá fora Deixar o nervoso pra lá, né? Não, você tá aqui pra cantar Nervoso Bater na mulher, você bate depois Viu? Não pode também, né? Ah, mas você tá nervoso? É perigoso Então vamos cantar? Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão Vem de repente feito um raio Rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia o sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Ou no quarto de um motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é perfeito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão Vem de repente feito um raio Opa, a paz invade o coração da gente E assim da noite pro dia o sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Ou num quarto de um motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é perfeito pra mim Isso é perfeito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Tô num quarto de um motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é perfeito pra mim Manda outra que eu mereço Aí, gente, tava bom, cantou gostoso, né? Eu posso citar bom, hein? Que maravilha, hein? Prazer enorme assim a gente tá cantando com vocês aqui Satisfação imensa de estar com vocês aqui, viu? Você tá contente de cantar aqui? Maravilha, tô muito contente, hein? Será? É muito gostoso mais É bom demais, né? Bom demais Não, mas agora não tá mais Agora não tá mais Agora tá passando Agora as coisas tem que melhorar, né? Tem que melhorar Então, é o que eu falo A pessoa que quiser vir cantar, faz igual a vocês É só ligar, participar do programa E venha cantar aqui com a gente, venha fazer a festa É verdade Quero aproveitar pra mandar um abraço também, mais um abraço Pra senhor Francisco de Foz do Iguaçu O senhor Francisco pede um abraço pra ele, toda a família E todo o povo de Foz do Iguaçu Ele falou, Dirce, a cidade é grande, mas eu tenho certeza Até onde eu sei, todo mundo liga no teu programa A partir das 6 horas eu vejo gente ligada Olha só, eu estava até o horário Maravilha Mas é porque o programa da gente Esse programa vai também em Cascavel Na TV de Cascavel Entendeu, gente? Então, a TV Rixi Cascavel Tá lá ligada Então, por isso ele assiste também Mais gostoso o programa Pela TV, essas coisas, né? E os outros que é de longe Assistem pela internet Pelo celular, né? Verdade Mas todo mundo tá ligado E a gente só tem que agradecer mesmo Porque é bom demais Bom demais Verdade E melhor contar com os cantores cantando Meu Deus do céu, obrigada Um com medo, outro sem medo E aí a gente vai pra frente Os nervosos, outros dando um infarto, né, Dirce? Mas é assim, não é? O nervosinho é normal Mas o negócio é... Mas deixa eu te perguntar Vocês se chamarem Ou chamou Ou chamam vocês Não sei como Que é vocês que eu tô vendo hoje Vocês fazem shows Assim pros amigos Em algum lugar Em alguma lanchonete boa Vocês vão? Nós estamos no lugar É, nós estamos começando agora Tá tendo alguns convitinhos já, né? Pra gente fazer aniversário Essas coisas, né? Pra gente participar, né? E é bom participar É muito bom Meu Deus É ótimo Quanto mais a gente vai treinando Vai cantando Porque cantar Ter voz Vocês tem Vocês tá faltando treinamento Treinamento Tá? E treinar E tirar o medo também É verdade Sem medo Porque não é todo lugar que tem uma Dirce Só eu É verdade Com certeza Com certeza É verdade Então vamos cantar, meus amores? Opa! Vamos lá Vamos? Vamos que vamos, gente Agora você me alegrou mais, meu coração Claro Vamos lá Vamos que vamos, gente É bom que mais Eita Dizem que o homem Tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama uma mulher Não trai, não trai o seu amor Fica bobo e de caçadora caça É assim que eu sou O homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando o harém Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar Sonhar teu sonho Tem que ter o dom de apaixonado Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama Quando uma mulher te ama ama pra valer não duvide dela Não tem segredos do amor Não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração É coração Não tem segredos do amor Não tem mistério a paixão De uma costela Que uma costela foi gerado ser original Pra ela dou a vida Sei que tenho só por ela Esse instinto animal Ei O homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando o harém Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teu sonho Tem que ter o dom de apaixonado Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama ama pra valer não duvide dela Não tem segredos do amor Não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor Não tem mistério a paixão Não tem mistério a paixão De uma costela foi gerado ser original Pra ela dou a vida e sei que tem só por ela Esse instinto animal Pra ela dou a vida e sei que tem só por ela Esse instinto a animar Eita! Aí, tá bom, vixe, bom demais. Já dá para nós dançar, já dá para nós... Que maravilha! A música, quem gosta de dançar, não precisa tocar bem e dançar bem, né? Qualquer música a gente dança. Verdade mesmo. A música está na cabeça, né? Está na cabeça. Quero dançar uma música, uma valsa está na cabeça, eu danço, né? Com certeza. Não tem esse negócio. Eu vou ter que aprender, não. Você tem que estar com ela na cabeça para você dançar. Mesma coisa vocês, tem que estar certinho para passar para frente. Passar para frente, é verdade mesmo. A letra na cabeça. A disso não é boba, não. Eu sei como é que é. É verdade mesmo. Qualquer errei... Então, gente, está muito gostoso o programa, está bom. Mas, infelizmente, chegou o final, né? Mas vocês vão cantar mais uma. Eu quero agradecer o povo lá de casa, as minhas amigas, vovó, vovô, a criançada, onde quer que foi, onde é que vai o nosso programa. Que vocês participarem, estão com a gente durante o tempo todo da nossa programação. Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês lá de longe. E também eu quero agradecer vocês, né? Obrigado, Dias. E que Deus abençoe vocês, por vocês participarem do Luar Seitanejo, cantarem, né? Sofreram um pouquinho, mas chegou no final, né? Verdade. E vai, vem, vai, né? Esse aqui está quase chorando. Eu estou emocionado. Eu estou emocionado, Dias. É que na televisão você já viu como é que é, né? Não, mas é assim mesmo. Assim, a primeira vez que a gente participa é agora. E por aí você até dança, quando está cantando. É, lá é lá. Aqui é diferente. Já é mais diferente um pouco. Mais diferente. Não, mas tem que largar a mão. Então, eu agradeço vocês. Espero que logo vocês estão bem gostosão, treinadão. E volta aqui de novo. Estamos aí, ué. Estamos aí. Com fé em Deus, né? E eu também, com fé em Deus, a gente agradece a Deus por mais esse dia, por mais esse momento do nosso trabalho. Agradeço os nossos companheiros de trabalho, quem está nos acompanhando também, né? Agradeço o Paulo, enfim, todos nós que estão presentes. Que Deus abençoe cada um. Minhas amigas, eles vão cantar mais uma. Vocês não saiam daí, não. Para vocês darem uma grande força para eles também. Porque sem vocês lá, eles aqui e eu não somos nada. Então, nós dependemos de vocês. Então, fique aí, dá mais uma força com ela, para eles. E eu volto na próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. E assim ele quer. Tchau, gente. Fui. Fique com ele. Mais uma música. Tchau. Vamos lá. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Obrigado 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 Um segundo Eu sou eu